O exército do Sudão do Sul é acusado de novas brutalidades e abusos dos direitos humanos em meio a uma onda de combates em todo o país. Isso de acordo com um relatório divulgado semana passada pela Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul, que alega assassinatos generalizados, sequestros e estupros cometidos pelas forças do governo. Em pelo menos nove incidentes, mulheres e meninas foram queimadas vivas em suas habitações, o que o relatório descreve como uma profunda aversão que ultrapassa as diferenças políticas. O desenvolvimento não pode ser sustentável se não enfrentar o desafio da mudança climática. Essa foi a mensagem do secretário-geral Ban Ki-moon na reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas destinada a alcançar um acordo ambicioso e universal sobre a mudança climática no final deste ano. Parece-me que as estrelas estão alcançadas mais do que nunca antes. O governo, os empresários de negócios, as sociedades civiles e a comunidade de conflito, a comunidade de conflito, estão todos em uma onda. É uma questão de nossa vontade política e a habilidade diplomática, como convertermos todos esses desejos e expectativas da comunidade internacional em um único, único, universal e ambitioso argumento. Ratificando a urgência do secretário-geral, o ator e ativista ambiental Robert Redford alertou que o tempo para meias medidas e negação esgotou. O margen entre o sucesso e a falta catastrófica é, infelizmente, lento. Se nós movemos rapidamente longe dos combustíveis fósseis, nós vamos destruir o ar que nós respiramos, o água que nós bebemos, a saúde dos nossos filhos, dos grandes filhos e das gerações futuras. E se nós vamos evitar o pior dos impactos, então nós temos que atingir bem. E nós temos que atingir imediatamente. Segundo um novo relatório da ONU, a falta de saneamento ameaça minar a sobrevivência infantil e os benefícios para a saúde obtidos com o acesso à água potável. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e o Unicef, uma em cada três pessoas no planeta ainda está sem instalações sanitárias. Isso inclui 946 milhões que defecam a céu aberto. Os novos objetivos de desenvolvimento sustentável que serão adotados pelos Estados-membros em setembro incluem a eliminação da evacuação a céu aberto até 2030. Isso exigiria a duplicação das atuais taxas de redução, especialmente na África do Sul e na África subsaariana. Todos os pacientes que usam isso, estão sendo secundados antes de um outro paciente vem. Porque o objetivo é evitar a contaminação de isso. Nós vemos o normal água que vem aqui. Nós temos a baixa chlorinação aqui para a mão de água, como isso, e também a baixa de água para a água. temos a grande proteita. É. 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 Obrigado.